Obrigado Deus por mais esse ano, um ano maravilhoso de pesca. Foi um ano muito produtivo, não em quantidade de peixes, mas sim na paz, no sossego e tudo, tudo correu bem. E ontem, dia 2 de novembro, deu uma pancada de chuva muito boa aqui. Hoje, dia 3, com o encerramento da pesca, deu outra chuva muito boa. E eu prontei umas mudas aqui, se Deus quiser vai pra frente. Prontei a cerola. Prontei a cerola. Aqui tem, já tá, protena, quiabo, junto com o conde. Ali tem uns pés de cerola. Foi um ano muito bom. Um ano muito produtivo. Uma maravilha de lugar. Graças a Deus. Não teve nenhum imprevisto. Só hoje uns companheiros, uns amigos, descendo de barco aqui, bateu num pau ali, que o rio tá muito baixo, e derrubou uma criança, mas recuperou rápido. Lá no canto tá o Zé, mais a Fátima. Tentando pegar alguma curinga, mas hoje, não deu nada. Mas o importante é que tamo encerrando com chave de ouro. E eu armei uma vara ali. Um pial. Que eu perdi um pintado ou dourado. Eu armei ela ontem e deixei armado. E aqui, ó, tem mais muda. Isso aqui é Nune. Muda de Nune. Prontei aqui, ó. Tá nascendo tudo que eu plantei, ó. Enchi de muda aqui. Tudo nascendo. No meio do mato, ó. É. Tudo é planta que eu plantei. Ali eu plantei um caroço, aquela manga vermelha. Pensa num recanto. Um lugar maravilhoso. Nesse fim de ano, teve eu, o Leandro Davis, o José Cavalcante, a Fátima e o Cauã. Só que o Cauã não veio hoje. Mas tá bom. Ele não veio porque tava cansado. E a pescaria não é fácil. Pescaria cansa. E aqui tem uma vara armada. Pra pintado ou dourado. E na boquinha da noite eles batem. Olha. Tá a vara aqui, ó. Uma 0,80. Ontem eu perdi um. Um dourado ou um pintado. Porque eu não vi. Não adianta falar que era pintado ou dourado. Olha aí, ó. Maravilha do lugar. Então vamos encerrando 2019. A pescaria de 2019 com chave de ouro. Graças a Deus. Sem nenhum imprevisto. Tudo correu bem. Vinhendo. Voltamos cegados, com tranquilidade. E soltamos muito peixe. Levemos alguns pra comer, sim. Mas soltamos muito peixe. Na consciência de que amanhã tem nossos netos. Nossos filhos que tem muitos peixes que já não conhecem mais. Então, temos que fazer nossa parte. Então vamos preservar, né? E todos os pescadores conscientes. Piracema, respeito e vida. Até 2020, se Deus assim permitir. Tchau, obrigado.